Olá, eu sou Jéssica Nascimento e este é o programa O Assunto à Gestão, que apresenta ações desenvolvidas pela Universidade Federal de Roraima e também trata sobre assuntos relativos ao ensino superior. Hoje está conosco Mayara Nunes Cardoso, coordenadora de capacitação do servidor da UFRR. Mayara, seja bem-vinda ao Assunto à Gestão. Bom dia, Jéssica, obrigada pelo convite para a gente poder estar falando um pouquinho sobre a coordenação de capacitação do servidor e estou muito feliz de poder estar aqui falando sobre uma unidade que eu tenho muito prazer de trabalhar e que ela realmente tem um impacto dentro da nossa universidade. Mayara, para começar a nossa conversa, a CAPES, que é a Coordenação de Capacitação do Servidor, compete a ela o aperfeiçoamento profissional dos servidores da UFRR. Vocês estão pensando em novas estratégias e também em novos formatos de curso. Como é a realização desses cursos hoje em dia e qual é essa reformulação que vocês pretendem fazer? Olha, nós, da Coordenação de Capacitação do Servidor, oferecemos cursos para todos os servidores, para os técnicos e para os docentes. Então, o público que a gente ainda tem uma dificuldade de atendimento era justamente o público docente por conta da carga horária de aula e, por conta disso, nós já estamos mudando um pouco o nosso formato de curso para poder atrair mais esses docentes e que eles venham fazer capacitações na CAPES. Então, o nosso formato de curso normal, ele é condensado. É uma semana de curso, 20 horas, um período. E a gente está aí trabalhando agora, descondensando essa carga horária para uma semana, um pouco, duas semanas, ficar um pouco menos prolongado. E outras atividades em modo virtual ou aulas com transmissão ao vivo. Nós, hoje, também temos colaboradores que são de outras universidades, em outros estados. Então, a gente também tem essa oferta de curso com transmissão ao vivo, justamente dinamizando essa forma de a gente poder passar esse conhecimento e da participação dos servidores, principalmente os docentes, que a gente quer atrair esse público para fazer as capacitações conosco. E essa parceria com instrutores, pessoas de outras instituições, também amplia o leque de cursos ofertados para os servidores da UFRR. Exatamente. Eu tenho bastante experiência dessa participação de cursos online, por exemplo, na ENAP, que é uma instituição nacional que oferece esses cursos. E, quando a gente faz esses cursos com pessoas de fora, instrutores de fora, a gente vê a realidade desses lugares. Então, isso é muito interessante para que os nossos servidores se sintam integrados ao longo do Brasil, também, em relação aos conhecimentos. E outra frente que você meio que citou agora é essa parceria com outras instituições. Além desses cursos ofertados diretamente pela CAPES, o setor também orienta e divulga os cursos realizados por instituições parceiras, como a ENAP, que você citou. É importante que os servidores não fiquem apenas na espera dos cursos ofertados pela UFRR? Exatamente. O governo federal tem uma política nacional de capacitação para os servidores e a Escola Nacional de Governo, de Administração Pública, aliás, que é a ENAP, ela oferece vários cursos gratuitos, com transmissão ao vivo ou, então, auto-instrucionais. Cursos muito bons. E a gente realmente incentiva que os servidores façam, porque esses cursos ficam mais no horário que o servidor consegue estabelecer para ele, então, fica mais flexível e são cursos gratuitos. A gente tem que aproveitar o que tem de gratuito e o que o governo está oferecendo. Então, a gente da CAPES oferece alguns cursos presenciais também, transmissão ao vivo, mas a gente tem que aproveitar essas instituições que oferecem capacitações gratuitas. Gratuitas e de qualidade, né? E de qualidade, exato. Maiara, a CAPES também tem atuado em relação a parcerias interinstitucionais e de cooperação técnica. Como essas parcerias contribuem na formação dos servidores? Quais são essas parcerias que são firmadas? Exato. Já há um tempo, a CAPES vem ampliando as parcerias com outros órgãos ou entidades, tendo em vista que a gente teve bastante corte no nosso orçamento e isso ajudou com que a a gente buscasse mais parcerias com outras unidades, porque a gente tem vários cursos que são transversais. O que são esses cursos transversais? São cursos que todo servidor público tem que saber. Então, a gente ampliou realmente essa busca por outros órgãos que pudessem estar oferecendo cursos que a gente não ia conseguir oferecer naquele ano, ou a gente oferta vagas dos nossos cursos para esses órgãos e a gente foi estabelecendo essas parcerias de modo que os nossos servidores são convidados para fazer cursos que são oferecidos por esses órgãos e nós também convidamos servidores de outras unidades para fazer cursos com a gente. Então, nós temos essas possibilidades, que é o que nós estamos fazendo, ampliando essas parcerias. Nós temos aí já parceria com a Defensoria Pública, a gente oferece vagas para a UER, para o Instituto Federal de Roraima. Então, a gente tem ampliado. E outras parcerias que nós estamos fazendo é por meio de cooperação técnica. Então, na verdade, às vezes há um interesse, por exemplo, em comum da universidade com outro órgão, que não necessariamente é capacitação. Eu vou citar o exemplo prático. O Corpo de Bombeiros, a gente tem uma cooperação técnica com eles, onde eles oferecem os cursos de brigadista, porque nós precisamos. E a universidade, em troca, essa cooperação técnica oferece assistência aos cães que são do bombeiro. Então, assim, é uma cooperação técnica que é bom para os dois órgãos e a gente sai ganhando com isso, porque a gente tem uma capacitação realmente especializada. De excelência, né? De excelência. Então, a gente realmente incentiva que outras unidades, se elas têm também vontade de fazer cooperação técnica, não necessariamente é sobre capacitação, mas às vezes você consegue oferecer vagas das capacitações como uma forma de troca de... Contrapartida. Contrapartida, exatamente. E, Maiara, a CAPES apoia as ações realizadas pelo setor de qualidade de vida da UFRR, que também está dentro do guarda-chuva da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, tanto a CAPES quanto a qualidade de vida. Como essas ações contribuem para a vida laboral dos servidores? Olha, a CAPES tanto ela incentiva que os servidores façam os cursos relacionados à qualidade de vida, para que a gente tenha esse bem-estar dentro do nosso ambiente de trabalho. Então, tanto a gente incentiva esses cursos que tem na ENAP, como liderança, relações interpessoais, comunicação não violenta, a própria qualidade de vida. Então, a gente incentiva e a gente também oferta. E a gente apoia capacitações ou treinamentos que são ofertados, por exemplo, pela Diretoria de Saúde, onde eles ofertam oficinas de habilidade de desenvolvimento para gestores. A gente está em parceria com eles também para auxiliar nessa oferta das atividades de qualidade de vida, onde ela puxa um setor específico para poder ter essa conversa e a gente ir melhorando dentro dos nossos ambientes um bem-estar laboral. Então, assim, tem a ver com as capacitações, mas com esses apoios também que vêm trazendo as atividades da Diretoria de Saúde. E quando a gente... Eu te convidei para essa entrevista, você me pontuou alguns temas que a gente poderia tratar e um deles foi o cadastro do TRI. Eu até perguntei o que é TRI. Você me explicou que é o treinamento regularmente instituído para os servidores. Como funciona esse cadastro? Então, o treinamento regularmente instituído, ele é um nome que parece novo, mas assim, ele estava na legislação e a gente não utilizava essa terminologia. Então, o que a gente passou foi a utilizar a partir do Decreto 9.991. Nós regulamentamos também algumas atividades dentro da universidade e esse treinamento, ele nada mais é do que oficinas, participação em oficinas, palestras, cursos, treinamentos. E isso é... esses treinamentos regularmente instituídos, o servidor pode participar. No caso específico, a CAPES também passou a oferecer o serviço para os servidores, que às vezes eles ofereciam um treinamento, uma aprendizagem, serviço, uma oficina, e eles não tinham onde cadastrar esse treinamento. Então, era ruim para eles que não ganhavam nenhuma certificação, às vezes não tinha uma organização no sentido de deixar registrado. E hoje a CAPES consegue oferecer isso para os servidores, onde eles conseguem... os instrutores recebem certificação, os alunos também recebem certificação. Dependendo de como está o nosso orçamento, a gente consegue auxiliar, às vezes até com o gênero alimentício ou um brinde, que o gênero que a gente fala é um café, é um coffee break, às vezes dependendo do tipo de evento. Então, às vezes a gente consegue auxiliar também nesse sentido. E só esse ano que a gente começou a impulsionar muito mais esse cadastro, a gente já teve aí, do começo do ano para cá, muitos setores cadastrando esses treinamentos regularmente instituídos. Isso demonstra o quê? Demonstra que, na verdade, existiam treinamentos fora, que a CAPES não tinha conhecimento e que eles mesmos também não tinham reconhecimento, de terem sido instrutores. E a gente tem auxiliado nesse sentido. Então, para que os servidores ou as unidades consigam cadastrar esse treinamento regularmente instituído, eles podem buscar as informações no site da Progesp, ou eles podem enviar um e-mail para a CAPES, e a gente envia o documento que eles vão fazer o registro, é mais ou menos como um plano de aula, onde eles vão indicar conteúdo programático, quantidade de horas, período, tudo isso. A gente vai dizer se naquele período é possível que a gente cadastre e ajude, e aí, depois, eles utilizarem o espaço, se eles solicitarem, ou às vezes o curso é no próprio espaço deles, mas, enfim, eles conseguem ter esse auxílio da CAPES quando cadastram esse treinamento. Certo. O assunto é gestão. Hoje estamos conversando com Mayara Nunes Cardoso, que é coordenadora de capacitação do servidor da UFRR. E siga a UFRR nas redes sociais para ficar por dentro de tudo o que ocorre na nossa instituição. Estamos no Facebook, no Twitter, no Instagram e no YouTube, sempre como UFRR Oficial. Nós vamos a um breve intervalo e voltamos daqui a pouco. O som que você gosta de ouvir, toca aqui! Quanto mais você ouve, mais você gosta! Rádio Universitária FM 95,9 Voltamos com o programa O Assunto é Gestão, transmitido pela Rádio Universitária 95,9 FM, todas as quintas-feiras, às 10 horas da manhã, e com reprise aos sábados, às 8 horas da manhã. Também pela TV Universitária, canal 2.1, às sextas e segundas, sempre ao meio-dia. Hoje conversamos com Mayara Nunes Cardoso, que é coordenadora de capacitação do servidor da UFRR. Mayara, a CAPES também é responsável pelo processo de afastamento para mestrado e doutorado. Como funciona esse procedimento, falando-se de forma geral? Olha, de forma geral, esse procedimento está dividido em afastamentos para técnicos e afastamentos para docentes. Então, a CAPES atualmente está sob a competência de avaliar o afastamento dos técnicos. Então, esse procedimento é feito um seletivo para identificar quais são os técnicos que têm interesse em sair no ano corrente. Os técnicos também podem buscar essa documentação no site da Progesta. Mas a gente pede que... É importante que avalie que essa necessidade de desenvolvimento e o tema daquele afastamento, ele tem que constar no plano de desenvolvimento de pessoas da Universidade Federal de Roraima. Então, os técnicos especificamente, eles podem buscar a CAPES para poder estar buscando essa documentação de afastamento. Mas é preciso estar atento ao preenchimento do PDP, à participação do seletivo, que é uma norma do próprio decreto 9991. Então, a gente cumpre essa norma e aí tem que passar por esse procedimento. Já os docentes, inicialmente, eles estão ainda com o PQU, que eles têm que fazer, mas eles pedem esse afastamento deles pela PRBPG. Há previsão de haver mudança ainda, mas, nesse momento, a solicitação de afastamento é feita pela PRBPG. Que é para a reitoria de pesquisa e pós-graduação. Exatamente. E aí, o procedimento, nesse caso, é semelhante em qual sentido? O PQU acaba funcionando como se fosse um seletivo que o técnico faz. Só que o PQU, cada unidade ou cada centro faz lá dentro do centro. É preciso também que essa necessidade de desenvolvimento conste também no PDP. É uma regra que não pode ser desnumbrida. Não é porque está no PQU que não vai estar no PDP, tem que estar nos dois, para que o servidor consiga se afastar. Então, ele busca o PQPG para poder ver, a partir do PQU e do PDP, a documentação para dar entrada. E aí, esse PDP que você fala, o Plano de Desenvolvimento de Pessoal, ele realiza o levantamento de necessidades de capacitação, certo? Por que é importante que todas as ações estejam contidas nesse levantamento? Olha, o PDP, a gente faz esse levantamento por meio do levantamento de necessidades de desenvolvimento. Então, ele funciona mais ou menos com a regra do PGC, de quem faz compra, né? A gente faz o levantamento no ano anterior, para ele ter vigência no próximo ano. Então, como é que ele é feito? A gente pergunta de todos os setores, já tem um sistema que ele faz essas perguntas, para que os setores possam dizer, a gente precisa dessas capacitações para os nossos servidores. Ou o próprio setor também diz, indica, quais são as capacitações que eles veem que são necessárias para outros servidores. Porque aquele setor é específico, ele consegue, as demandas que chegam para eles, conseguem ver a deficiência de outros servidores que estariam precisando, por exemplo, daquela capacitação. E esse levantamento, ele não inclui apenas o afastamento para mestrado e doutorado, ele inclui todos os cursos de capacitação, visita técnica a outras instituições, vários tipos de ações, né? Exatamente, ele é completo. Então, ele é um levantamento que vai identificar se aquela necessidade, você vai precisar sair para uma oficina, seminários ou cursos, mas os que realmente impactam mesmo e que a gente vê que não podem ser esquecidos, são os que são relacionados aos afastamentos de mestrados, as pós-graduações em si. Mas, qual que é a importância de a gente estar fazendo esse levantamento dentro da instituição? E para preencher o PDP? Porque o PDP é uma atividade que todos os órgãos públicos federais preenchem. Então, quando a gente faz esse levantamento de necessidade de desenvolvimento, a nossa instituição vai estar apontando para o governo federal quais são as necessidades que a gente precisa que sejam atendidas em relação às capacitações. É assim que a ENAP, esse site que a gente indica os servidores que façam os cursos, eles conseguem elaborar cursos que são específicos, com base na demanda que todos os servidores públicos federais enviaram por meio do PDP, que a gente faz por meio do levantamento. Também é por meio desse levantamento que a gente, com coordenação de capacitação do servidor, define quais são os cursos internos que a gente vai ofertar naquele ano. Então, a gente faz esse levantamento, esse planejamento por meio do levantamento de necessidade, a gente verifica os planos de desenvolvimento e a gente verifica as unidades específicas do que nós estamos pedindo com urgência ou emergência para que seja realizado aquele ano. Então, é uma forma racional de a gente poder estar ofertando essas capacitações e atingindo realmente o que é necessidade da instituição e dos servidores para aquele momento. tanto preparando para o momento atual, quanto para o momento futuro. E a gente já tem visto o resultado disso. Então, no nosso PDI, por exemplo, nós temos vários cursos relacionados... O plano de desenvolvimento institucional, estou só a reforçar. Falando o que significa um ensino, porque nossos ouvintes, os espectadores, não podem entender. São termos bem internos da universidade. Exato. Então, no nosso próprio plano de desenvolvimento institucional, a gente já traz alguns cursos que a CAP tem que oferecer, pensando no quê? Pensando em a gente aumentar realmente as nossas notas e avaliações que são feitas para cursos, enfim, para várias questões da universidade e que a gente já tem visto melhoria. Porque a gente está ofertando cursos, os servidores estão entendendo a importância de responder aos questionários ou de ter determinadas condutas ou de agir de determinadas formas, baseado nas capacitações que têm sido específicas. Você falou agora há pouco, quando a gente estava falando do mestrado, do doutorado, que existe um seletivo para os técnicos, né? Esse seletivo é por meio de um edital que é lançado a cada ano. Exatamente. O edital dos servidores que estão se afastando esse ano, ele foi lançado no ano passado e nós abrimos ainda um esse ano. Mas o convencional é que lá para novembro esse edital seja lançado para que os servidores possam participar, possam se afastar no ano seguinte. Então, a gente indica que o servidor, se eu estiver na dúvida de se vai se afastar ou não, participa do edital. É melhor estar participando do edital do que depois ele decidir que vai se afastar e não participar do seletivo, porque é um item obrigatório do decreto. Então, a gente está cumprindo, nesse caso, a legislação. Certo. Ele precisa participar desse edital para poder se afastar. Maiara, outra ação importante é o cadastro de servidores como instrutores, que incentiva que os próprios servidores não sejam ministrem cursos para os colegas, inclusive recebendo remuneração por essa atividade. Qual a importância desse cadastro? Como ele funciona? Olha, a gente refaz anualmente um edital para convocar os servidores que têm interesse em dar cursos de instrutoria naqueles cursos que foram planejados por meio do levantamento e que a gente vai dar os cursos internos. Então, a gente faz esse edital para que os servidores possam participar e a gente valoriza o nosso corpo técnico e o nosso corpo docente, porque a gente tem muito conhecimento que dá para ser passado aos colegas. Então, a gente abre anualmente esse edital. A gente tem até ampliado para outros órgãos públicos também, por isso que a gente tem, por exemplo, instrutores que são de outros órgãos até, de outros estados, e aí eles dão essas capacitações, porque a gente valoriza os nossos servidores públicos, além do da universidade, mas aí pagando a JEC. E a JEC também exige que a gente faça um edital, então por isso que a gente sempre está cumprindo aí de fazer o edital. Pede que os servidores participem, às vezes a gente tem tido ainda uma procura pequena dos servidores em participar, não sei se é porque eles não sabem que recebe JEC, enfim, mas a JEC até que é um valor bem interessante para essas capacitações que a gente tem oferecido. Ok, obrigada, Mayara. Hoje conversamos com Mayara Nunes Cardoso, que é coordenadora de capacitação dos servidores da UFRR. O espaço está aberto para suas considerações. Olha, eu agradeço bastante que a gente possa ter esse espaço de participação, de falar um pouco do setor de capacitação dos servidores, que é um setor que realmente mexe muito com a vida do futuro da universidade. Então, com base nas capacitações que a gente consegue oferecer, nos eventos que a gente oferece, que a gente vai mudando uma cultura. A cultura leva um tempo para ser mudada. Então, a gente tem se sentido muito confortável em estar desenvolvendo essas atividades. A gestão tem nos permitido realmente trabalhar com autonomia para estar oferecendo essas capacitações. e a gente já tem visto o resultado disso. Também é importante que esse momento, porque as pessoas saibam que a gente tem um setor de capacitação e que a gente está valorizando esse desenvolvimento pessoal dos servidores. Nós também estamos abertos a convites para estar participando em reuniões de centro. Quando vão falar dos afastamentos, tem muitas dúvidas, especialmente sobre o afastamento de licença para capacitação, que ele é muito cheio de regrinhas. E, dependendo de como você planejar ele, você pode inviabilizar, por exemplo, um afastamento para a pós-graduação. Então, nós estamos abertos a esses convites para participar das reuniões, responder perguntas. Nós também estamos sempre muito ativos nos nossos e-mails institucionais, no WhatsApp, para estar auxiliando os servidores com as suas dúvidas relacionadas à capacitação, afastamentos. e muito obrigada aí pelo convite. Muito obrigada pela sua participação e muito obrigada também a quem nos acompanhou nesta edição de O Assunto à Gestão, tanto na rádio, quanto na nossa live no Instagram e também na TV Universitária 2.1. Muito obrigada pela sua audiência e até a nossa próxima edição. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho